Vai, 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 vai LP, manda pra elas Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cemunça Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cemunça Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Ei, piranha, tira o olho do Stallone Santos, que ele é só meu, tá? Tá suave, morador, é lazer da cemunça Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cemunça Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cemunça Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cemunça Tá suave, morador, é lazer da cemunça